Aí tem um ponto bem interessante que é, na minha visão, né? A gente tem ali, pelo menos eu vejo uma tendência muito grande, num passado recente, agora, no presente vem acontecendo, de equipes de desenvolvimento cada vez mais assumirem papel de operação no dia a dia ali, né? Então, com isso, se vamos dizer assim, se o time faz um shift let, se ele move mais os testes para o lado do desenvolvimento ou se ele move mais para o lado da operação, se ele fizer, talvez, o movimento errado ali, ele pode estar onerando o próprio trabalho que ele está fazendo, né? Então, é um ponto ali de, não é de, vamos dizer assim, o desenvolvimento versus operação, quando compara contra a equipe, mas é como que o time consegue se maximizar ou melhorar o máximo possível o ciclo de desenvolvimento por completo ali do software que ele está desenvolvendo. É, perfeito. Acho que, cada vez mais, a gente está vivendo uma cultura DevOps, né? E acho que é difícil você encontrar uma empresa hoje que não tenha, nem que seja um pouquinho de DevOps. A gente sabe que tem aquelas que, putz, ainda tem um silo muito grande entre o dev e a operação e outras que não, já estão rodando ali aonde o próprio squad que desenvolve também faz a operação daquilo, né? Que é o build run. Então, realmente, você ir para o lado shift right não quer dizer que você está transferindo a responsabilidade daqueles bugs de produção para outro time. Na verdade, o seu próprio time ali de desenvolvimento vai ter que parar para resolver aquilo. E aí, acho que é onde entra o tal do observability nisso tudo, né? Se eu optar pelo lado do shift right, a gente deveria estar preparado para identificar esses bugs e resolver eles o mais rápido possível, né? Então, tem que ter um ambiente monitorado, tem que ter um ambiente ali onde a gente tenha métricas e a gente entenda quando a aplicação começou a apresentar um comportamento. Um pouquinho fora do padrão, porque já é um indício de alguma coisa acontecendo ali, uma anormalidade no ambiente de produção. Então, acho que de qualquer forma, para você ter uma estratégia de shift right, a gente tem que ter uma cultura DevOps funcionando bem dentro da empresa Java. Nossa, bem interessante, né? Porque o grande ponto é que evita aquele clássico problema que nós tínhamos antigamente, né? Ah, não, esse é o problema do outro setor. Aí, fala com o outro setor. Aí, você vai para aquele setor e joga novamente para o original, né? O primeiro que você estava falando. E aí, você vai para o outro setor. E aí, você vai para o outro setor. E aí, você vai para o outro setor.